Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago-vos a gama da Shraskoff para cabelo estragado e espigado da Glease Hair Repair e é da gama selante. O que eu tenho muita curiosidade para descobrir é se realmente isto vai selar ou não os fios, porque é a principal função desta gama. Então eu comprei o xampum, o condicionador e a máscara. Falando então agora de preços, tanto o xampum como a máscara eram R$ 3,99 e eu tive um desconto imediato de 2€, o que ficaram por R$ 1,99. A máscara era R$ 6,59, o que eu achei um bocado puxadinho, mas tive um desconto imediato de R$ 3,30. Vou passar a explicar-vos o que é que é então isto do selante. É um tratamento cujo objetivo principal é selar a cutícula do cabelo. Começando para explicar, o cabelo é composto por vários nutrientes, queratina, que é o principal pilar do cabelo. O cabelo é protegido, digamos assim, por várias, parece, escamas de peixe. Essas escamas de peixe normalmente estão abertas quando o cabelo está seco, pintado, quando se faz madeixas. Porquê? Porque para penetrar os produtos químicos, a principal causa dessas escaminhas estarem abertas é a falta de cuidados, mas pode ser os processos químicos que ao mudares a cor de cabelo, ao fazeres madeixas, ao fazeres progressiva, ao fazeres alisamentos, para alterares alguma coisa no teu cabelo, fisiologicamente essas escamas têm que abrir para os químicos entrar. Se elas não forem fechadas, elas vão causar freeze, cabelo seco, ele vai-se partir. E então o que é que nós temos que fazer? Selar esses cutículos para que a nutrição, a hidratação, a reconstrução penetre e fique lá dentro do cabelo. Por isso é que é muito importante, além de tratar-lhes do cabelo com um cronograma capilar que pertence fazer esses passos todos, é importante selar a cutícula porque senão as janelas vão estar abertas e vai sair tudo por todo lado. Andas a gastar dinheiro, entre aspas, e depois andas a fazer tratamentos e achas que o cabelo nunca corresponde àquilo que estás a fazer. Porque as cutículas estão abertas. Além de todo o cronograma capilar, é muito importante selares a cutícula. Agora, há produtos próprios para selar a cutícula, há maneiras de equilibrar o pH para selar a cutícula e, desta vez, a Shraskov diz-nos que, usando esta gama, as cutículas fecham. Ao fazeres este tipo de tratamento de selagem, diminui-se o frizz, deixas o cabelo mais macio, hidratado e com menos volume. Além de tudo isso, a marca diz-nos que repara as fibras do cabelo danificadas, selas as pontas espigadas, ação de longa duração, fortalece o cabelo e a marca também nos diz que 91% dos ingredientes são de origem natural. Ele é um complexo iónico com óleo de sementes de uva. Equilibra diferenças estruturais das raízes às pontas, selando o cabelo por mais tempo. Sensação de cabelo forte e saudável. Então, vamos começar pelo shampoo, em que ele diz que vai limpar sem agredir os fios. A marca indica-nos que, quando formos fazer a lavagem do cabelo, lavar o cabelo gentilmente, porquê? Porque se nós estamos a tentar selar a cutícula, quanto mais esfregarmos, eu vou frisar isto novamente, não se pode estar a esfregar o cabelo nem na toalha, nem com o shampoo, porque isso vai fazer com que as cutículas do cabelo abram. Portanto, ao fazer este tratamento, tanto com o shampoo, quanto com os restantes produtos, nós vamos ter que ter muito mais cuidado, porque senão o efeito depois não é desejado. Portanto, vamos relaxar e vamos lavar o cabelo, massajando, se necessário, sempre duas vezes, como é óbvio, ou as vezes que preferires, mas fazendo uma leve massagem, em vez de estar-me a lavar mais profundamente. Porque este tipo de tratamento não é para ser feito assim. Então, vou lavar o cabelo agora e eu já volto. Acabei então agora de lavar o cabelo com o shampoo e eu simplesmente amei o shampoo. Faz imensa espuma, mas ao mesmo tempo hidrata e sinto que limpa em profundidade na mesma. Surreal o shampoo, sério. Vocês vão amar se vocês forem usar. Deixou o cabelo com a sensação de mais hidratado, sedoso. Parece que para ser condicionador, mas ao mesmo tempo deixou a sensação de cabelo limpo. Não sei, eu amei o shampoo. Sério, vocês não têm noção do que é isto? É sério que o shampoo foi mega hidratante. Vou agora passar uma escovita, só para tirar mais o embaraçado, ao de leve. Cabelo mais ou menos desembaraçado. E vamos fazer a aplicação da máscara. Ela é uma máscara 2 em 1. Eu, sinceramente, no início não tinha percebido muito bem o que era esta máscara 2 em 1. Dá para ser usada das duas maneiras. Antes de cada lavagem, como pré-poo, como eu já estou farta de falar aqui no canal, que é um condicionador ou uma máscara antes do shampoo, que é para proteger os fios da agressão do shampoo. E esta máscara dá para fazer isso. A marca até diz que a primeira opção é pré-lavado, cuidado ligeiro. E a segunda opção é pós-lavado, cuidado intenso. Portanto, estou muito feliz por ter encontrado um produto que venham ao encontro daquilo que eu já tenho falado. Esta gama tem um cheirinho suave e doce ao mesmo tempo. Tanto o shampoo como a máscara têm o mesmo cheiro. É uma máscara super consistente. Como podem ver, ela não cai. O que é um ponto positivo. Quer dizer que é mais concentrada. A marca aqui diz-nos que é para usar no cabelo molhado, da raiz até às pontas, antes ou depois de lavar e deixar atuar por 2-3 minutos. Esta é uma máscara super rápida e como vocês podem ver ao longo dos meus outros vídeos, as máscaras têm apostado em tecnologia super rápida. Não é preciso deixar 20 minutos. Principalmente as máscaras de supermercado são mais rápidas a agir porque é o uso diário. Normalmente as pessoas no dia-a-dia querem coisas muito rápidas e fazer tratamento no mesmo ao cabelo. Vou começar por separar o cabelo e fazer aqui na mecha de trás. O produto é bem denso, como vocês podem ver. E uma coisa que alguns dizem é que dá para aplicar da raiz até às pontas. Eu vou chegar mais acima do que o que eu costumo fazer para ver se realmente funciona ou não. Primeiras emoções já. Acho que está a deixar o cabelo super emoliente. E não estou a ver necessidade para já de colocar mais produto. Não estou a ver o cabelo açugar tanto. Vou começar mesmo daqui de trás. Sinceramente estou com medo de colocar tão perto da raiz e ficar super pesado ou oleoso. Hum, que cheirinho. Vou agora passar a escova para distribuir melhor o produto. Desde já quero-vos dar o feedback do produto. Está a deixar o meu cabelo super brilhante. Está super maleável. Não sei se vocês conseguem perceber. Basta apenas deixar 2, 3 minutos, passar por água e a seguir vou passar o condicionador. O condicionador contém complexo iónico e óleo de sementes de uva. Diz que cela o cabelo por muito mais tempo. Diz que é para uso regular, passar e enxaguar. Não é preciso ter tempo de pausa. Cá estou eu com o cabelo finalizado apenas com o secador. Fiquei aqui com uns leves jeitos. Com um pouquinho de volume, mas o cabelo está super macio. Parece seda. Como eu acabei mesmo agora de secar com o secador, ele está assim meio rebelde. Mas dá para ver bem o resultado. Conseguem ver o brilho? E o balanço? Está muito maleável. Está muito mole. Super gostoso assim de passar. Sabe muito bem passar a mão no cabelo. E eu não finalizei apenas com nada, com creme nenhum. Nenhum óleo. Ainda não coloquei nenhum óleo, mas vou colocar agora. O óleo que eu vou usar é este Açaí Oil da Cadiveu. Foi um óleo que me calhou no calendário do advento. E eu amei. Tem um cheirinho super gostoso. É bom para finalizar quando fazemos este tipo de tratamentos. Por falar em cheirinho, quem não gostar de muito perfume em xampons e máscaras, vai gostar destas gamas. Porque não tem assim um cheiro por e além. O cheiro é maravilhoso. Não é um cheiro muito intenso. Então se és daquelas que não gostam de muito cheiro, podes confiar que estes produtos são para ti. Digamos que para selar a cutícula eu acho que eu deveria ter usado esta gama continuamente porque só uma vez não dá para ver assim os resultados logo imediatos. Era sempre bom ouvir falar deste tipo de produto a longo prazo, com uso a longo prazo. Mas como depois eu uso muitos produtos para experimentar, também não vos consigo dar o feedback só dele porque poderia influenciar com outro tipo de produto. Por isso é que eu gosto de vir aqui e falar o meu feedback e as minhas primeiras impressões dos produtos. Porque acho que é mais interessante. Um produto que eu não gostei nada, ou que não me acrescentou nada, ou que eu não vi grandes resultados nem depois da máscara, foi o condicionador. A máscara é espetacular, é bastante hidratante, deixa o cabelo emoliente, é fácil de aplicação e acredito que tenha hidratado bem o cabelo e o resultado disso, tenho a certeza que é da máscara. Além do xampão que eu achei maravilhoso, limpa super bem, não deixa o cabelo nada seco, não embaraça o cabelo, deixa o cabelo macio, mas o condicionador posto a seguir à máscara, para mim não fez nada. Deixei um bocadinho atuar, pouco tempo, vou fazendo sempre consoante o que a marca diz. Deixei os 3 minutos a máscara, assim que passei a água o cabelo começou a ficar logo a textura de macio, mas depois quando fui passar o condicionador não fez a grande coisa, sinceramente. Mas como o condicionador tem a particularidade de fechar as cutículas, ainda mais, e finalizar o tratamento, então não expomos sempre o condicionador. Recomendo esta gama se tiveres o cabelo muito poroso, extremamente seco, se tiveres madeixas, se acabaste de fazer um tratamento químico, tipo um alisamento ou uma escova progressiva, uma coisa mais agressiva, eu recomendo usares isto. Agora sim, para o dia a dia, há outros produtos que conseguem fechar a cutícula sem ser este produto específico de selenho. Se quiseres testar, também estás à vontade. E então, eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, é muito importante subscrever o canal e clicar no gosto para o vídeo ser recomendado para mais gente. Eu gostava muito de poder chegar aos 500 subscritores antes do final do ano. Partilha muito, partilha com as tuas amigas, se gostaste do vídeo e se achas que elas vão gostar também. Quero agradecer por teres visto o vídeo até ao fim e por estar-me a acompanhar nos Vlogmas. E se quiseres ver mais vídeos, tens uma data de vídeos de Vlogmas para veres anteriores. Espero muito que tenha sido útil este vídeo. E se acabaste por comprar o produto, deixem-me aqui embaixo nos comentários. Ou vai ao meu Instagram, andreiavelosehair. E manda-me lá o teu feedback que eu vou repostar. Um grande beijo e até à próxima.